TORTURA Tortura é te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação e riscou Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não tenho nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu É a mano pra te dar É a mano pra te dar Um beijo pra galera do Ceará e pra galera do Pará TORTURA Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação e riscou Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Então me diz por que meu coração Já não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Diz pra mim o que aconteceu Pra você não me amar do jeito que eu te amei Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e aí pra onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo A nossa história fica, mas a gente acabou Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Comigo Vamos no batida E Guilherme Venuto Obrigado, gente Obrigado, gente Senhoras e senhores, uma salva de palmas Só Guilherme Venuto Muito obrigado Agora você vem pedir pra votar De jeito nenhum Suvida, para com isso, deixa de besteira Olha quem me mandou o olhinho e tudo bem O áudio eu nem ouvi ainda, mas deve ter saudade nesses 3 minutos e 30 Só que dessa vez não tem replay, nossa história eu já apaguei Você é a página de ex, eu não só virei como eu já achei Vê minha boca solteira, só pelos stories já é um terror Imagina se tu vê eu gemendo pra outro na hora do amor Vê minha boca solteira, só pelos stories já é um terror Imagina se tu vê eu gemendo pra outro na hora do amor Meu corpo no dele suando, a gente na cama se usando Toma o que tu procurou, meu olho virado e tu não chororou Toma o que tu procurou Olha quem me mandou o olhinho e tudo bem O áudio eu nem ouvi ainda, mas deve ter saudade nesses 3 minutos e 30 Só que dessa vez não tem replay, nossa história eu já apaguei Você é a página de ex, eu não só virei como eu já achei Vê minha boca solteira, só pelos stories já é um terror Imagina se tu vê eu gemendo pra outro na hora do amor Vê minha boca solteira, só pelos stories já é um terror Imagina se tu vê eu gemendo pra outro na hora do amor O corpo no dele suando, a gente na cama se usando Toma o que tu procurou Meu olho virado e tu não chororou Toma o que tu procurou Vai Mário Fernandes, bota na pressão Toma o que tu procurou Joga, joga a mão em cima, joga a mão em guitarra Ei, 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 ei Vamos lá, Ceaara, vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem É uma ideia de quem, quando os olhos não tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo, Simone Vida Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Bíblia Obrigado, Manu Se já tem um lugarzinho pra suas camisas na minha gaveta Se você já virou o meu melhor compromisso em plena sexta-feira Se já dorme lá em casa, tem cópia da chave ao lado da cama Tá faltando o que pra dizer que me ama, me ama Te garanto, cê não precisa ter medo Do meu lado não precisa, pé no freio Acelera, se joga, me assume de jeito Diz Então me ama Se acostuma com o café na cama Seu despertador vai ser meu beijo Ser romântico não é defeito Deixa eu te mostrar o que é o amor Deixa eu te mostrar o que é o amor Se já dorme lá em casa, tem cópia da chave ao lado da cama Tá faltando o que pra dizer que me ama, me ama Te garanto, cê não precisa ter medo Do meu lado não precisa, pé no freio Acelera, se joga, me assume de jeito Diz aí Então me ama Você acostuma com o café na cama Seu despertador vai ser meu beijo Ser romântico não é defeito Deixa eu te mostrar o que é o amor Deixa eu te mostrar o que é o amor Deixa eu te mostrar o que é o amor Deixa eu te mostrar o que é o amor Deixa eu te mostrar o que é o amor Baby, alô, liguei pra te dizer Eu daria até a minha vida só pra ter Outra noite de amor com você Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter Se uma estrela cadente passasse aqui na minha frente Eu feria um pedido, volta comigo Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz um tom Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz um tom Joga a mão em cima Ei, 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 ei E chama do... A vida Baby, alô, liguei pra te dizer Eu daria até a minha vida só pra ter Outra noite de amor com você Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter Se uma estrela cadente passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido, volta comigo Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz um tom Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz um tom É isso aí, coisa linda Isso é Melody Isso é Manu Bate Bate Uma salva de palmas pra essa princesa linda Pra você também, gente, arrasaram Amém, amém, amém Que música, amiga Isso é Mari Fernandes Isso é Mari Fernandes pra lascar o coração Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos Que nem ligo pros amigos Dizem que sou louca Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos por teus pensamentos Que já não me importo por tudo que fazes Que acredito, sempre volto Te perdoe E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua bela é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com ser dos teus caprichoso Porque a história de nós dois São suficientes para o meu delírio Prefiro que me chamei louca E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo Por isso dizem que sou louca Isso é mais pernante Pra lascar o coração Dizem que sou louca Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos meus sentidos Que me afastei de todos Que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Estão dirigidos Por teus pensamentos Que já não me importo Por tudo que fazes Que acredito Sempre volto Te perdoa E que não mereço Essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com cedo os teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu delírio Previo que me chamei em um lugar E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo Isso é uma infernante pra lascar o coração Ai bebê, chama! Quando tiver um tempo dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar duvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não vemos Mas, ai, 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 ai Baby eu ainda I love you Baby eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Baby eu ainda I love you Baby eu ainda I love you Baby eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Só se suportando Só se suportando Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você, nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não viva a voz Mas, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando, só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Oh, 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 oh Falando de amor Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz e me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mão dada, escutra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe pra voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a mim Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Tão que late não morde Tão que late não morde Israel e Rodolfo Marinho Fernandes Mas o assunto fui eu Aparecendo de mão dada, escutra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe pra voltar por cima E pra minha sorte Tão que late não morde Tão que late não morde Mari Fernandes Eu tô em Fortaleza Foi difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de bem-estar Mas hoje não faz Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Agora eu falo o nome da artista de vocês Benhoto, vai Isso é, mano Não vai sentir o gosto do meu beijo Amei o Ceará Direto do nosso e do Brasil Só quem tá solteiro joga a mão Foi difícil seguir a vida sem ti Foi difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Que felizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de bem-estar Mas hoje não faz Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Isso é, Manu Na G Trai Saio pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maraca e o Mengão perdeu Foi dar rola na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração há sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte Não é falta de sorte É falta de mim Oh, Ludmila Mário Fernandes É pra nós que é o coração, Ludmila Escuta só Saiu pra mim esquecer, furou o pneu Foi pro Maraca e o Mengão perdeu Foi dar rola na praia e choveu Achou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração há sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar Escuta aí E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta da Mara e da Ludmila É falta da gente Luz Sem a gente não dá pra ser feliz Faz barulho pra Mara Que pancada Ludmila Eu te amo Eu te avisei, vai devagar, mas tu quis se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar, é que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar, vai levar tempo Coração que apanhou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter que entender Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Mesmo sem merecer Eu te avisei, vai devagar, mas tu quis se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar, é que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar, vai levar tempo Coração que apanhou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter que entender Coração que apanhou, aprende a bater Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mari Fernandes Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim A Mari não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Uma salva de palmas, Mari Fernandes! Obrigado, gente! São quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar, eu digo Vamos! A gente não tá mais junto, mas ainda Te amo Se você disser que quer voltar, eu digo Vamos! A gente não tá mais junto, mas ainda Te amo Te amo Eu sei que eu errei, mas é raro, mano São quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar, eu digo Vamos! A gente não tá mais junto, mas ainda Te amo Te amo Eu sei que eu errei, mas é raro, mano Eu sei que eu errei, mas é raro, mano Você tinha uma lei decretada Que não voltava por nada Até você esqueceu Que quando o assunto é eu Seu coração não tem palavras Você tem que parar de arrumar essas confusões De falar que não, de falar que não vai me querer Você sabe que isso nunca vai acontecer Melhor você desistir, de desistir de mim Melhor você desistir, de insistir no fim Você me bloqueou, de número mudou As fotos apagou, tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu, não me esqueceu Você me bloqueou Você me bloqueou, de número mudou As fotos apagou, tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu, não me esqueceu Você pode botar trinta cadeados no seu coração E quando chegou aperta cadeado e roupa no chão Você tem que parar de arrumar essas confusões De falar que não, de falar que não vai me querer Você sabe que isso nunca vai acontecer Melhor você desistir, de desistir de mim Melhor você desistir, de insistir no fim Você me bloqueou, de número mudou As fotos apagou, tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu, não me esqueceu Você me bloqueou, de número mudou As fotos apagou, tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu, não me esqueceu Você pode botar trinta cadeados no seu coração E quando chegou aperta cadeado e roupa no chão É pra rascar o coração Fala comigo, bebê! Mari Fernandes, uma salva de palmas, galera Mari Agora eu senti o clima de hit Que pancada! Não foi, não? Vai! Vai! Isso é, mano! Bate! Jão! Assim, ó Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é bem Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Oh, baby Mari Fernande Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que você é o príncipe cantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem de ser Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mário, Natanzinho, fã De amor Tá falado de amor pra mim, Natanzinho Pelo amor de Deus Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser a tua princesa E como que eu vou ser a tua princesa O conto de fadas que tu foi fazer Então não vem de ser Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É amar o Natanzinho para grande amor Vem Fortaleza, é Natanzinho Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo, sem você viram horas Não liga pra quem espera o nosso fracasso Da plateia vão nos aplaudir Mas sem ti não dá pra viver Não falem o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo, sem você viram horas Não liga pra quem espera o nosso fracasso Da plateia Da plateia vão nos Fora Belém do Pará Canta pra mim Mas sem ti Não dá pra viver Não falem o que falar Não falem o que falar Não falem o que falar Eu amo você E aqui E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Que eu vivi com você Eu tenho raiva Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez Mas dessa vez Prometo que pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando Olha eu beijando Olha eu beijando Na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu correndo Pra casa do nunca mais Olha eu me acabando Na cama do nunca mais Esse nunca mais É muito tempo E o tempo é bom Esse nunca mais É uma vez em falar É o basic um, dois, viu? Se é pra errar A gente erra com quem não presta Ei! Vai, vai! Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Que tira a minha paz Mas dessa vez Prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não Agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando Olha eu beijando Pra casa do nunca mais Olha eu me acabando Na cama do nunca mais Do nunca mais Eu juro que eu não volto É o das jiquinho do latery de calma É o laris vermelha É o laris vermelha O laris vermelha O guer muda O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, vicia eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, vicia eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede pis, chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede pis, chama por você Joga a mão em cima que tá solteiro aí Vem, empurra e diz assim Isso é malu O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, vicia eu sei Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, vicia eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede pis, chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede pis, chama por você Eu perdi pra esse amor É só meu coração Eu te amo Foda 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 Mário Fernandes, Márcio Sensação Mário Fernandes, Mário Fernandes Tudo, eu não fiz Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora covardia é satanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou te amar Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredões Mário Fernandes, Mário Fernandes Isso é Márcio Sensação É pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, bebê Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar, sou um Mar e Pernanê Se é macio, papai Chama no piseiro Bota suígui, bota piseiro Raja na pressão dos paredões Se é uma banda, é? Acho que é, viu? O que é uma banda, é? Música Hoje acordei chamando teu nome, senti o cheiro até do teu perfume, talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some, se tem algum remédio que tome, isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente, tipo entorpecente, que acelera o coração Traz de volta minha paz, sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Hoje acordei chamando teu nome, senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some, se tem algum remédio que tome, isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente, tipo entorpecente, que acelera o coração Traz de volta minha paz Traz de volta minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Eu me rendo e me entrego a você Eu me rendo a você Oh baby Me entrego a você Eu me entrego a você Oh baby Oh baby Me entrego a você E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz me difamar Mas tenho salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai, ai Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Oi, bota aí Eu tô gemido Do que eu passo contigo Tô chamando de gostoso De satomado, de bandido Oi, bota aí O teu gemido Do que eu passo contigo Tô chamando de sapato De gostoso De bandido Bota aí O teu gemido Do que eu passo contigo Tô chamando de sapato De gostoso E de bandido Eu pra cair o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso e de bandido É mais uma do GG, pra bater, bater, bater no paredão Mari Fernandes Então, tá falando mal de mim Que não vai mais voltar, num grupo com as amigas Só faz me divamar Mas tem um salvo aqui, todas as nossas conversas Os áudios que te entrega, os áudios que te entrega Ai, ai Ai, ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ô, bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso e de bandido Ô, bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de safado, de bandido Ô, bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso e de bandido Bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso e de bandido É mais uma do GG, caralho Chama! I'm not a one I'm not a one Pare pra escutar o que vou falar, do que sinto por você Te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços, numa noite luarada A paixão tomou, contando o coração, no dia em que eu te vi O amor, veio assim tão de repente Esse é meu coração, que veio te dizer que estou apaixonada O amor, veio assim tão de repente Esse é meu coração, que veio te dizer que estou apaixonada Pare pra escutar o que vou falar, do que sinto por você Te amo, eu te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços, numa noite luarada A paixão tomou, contando o coração, no dia em que eu te vi O amor, veio assim tão de repente O amor, veio assim tão de repente Esse é meu coração, que veio assim tão de repente O amor, veio assim tão de repente Esse é meu coração, que veio te dizer que estou apaixonada Mara, valeu, 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 valeu Você tá presa numa prisão sem grades Quer ficar Algemada com a saudade, só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Da sua volta por cima Eu já segui minha vida e você não se toca Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor, amor Eu, vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor, amor Eu, vai viver Me supera e aprende a perder Me supera e aprende a perder Me supera e aprende a perder Você tá Presa numa prisão sem grades Quer ficar Algemada com a saudade, só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Da sua volta por cima Eu já segui minha vida e você não se toca Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor, amor Eu, vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor, amor Eu, vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor, amor Eu, vai viver Me supera e aprende a perder Me supera e aprende a perder Aceita que você me perdeu Eu, vai me supera e aprende a perder Eu, vai, tudo Eu, vai me supera e aprende a perder Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Canta Belém! Nem o sol, você, nem a lua Nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar pra quem? Pra o mundo ouvir que te desejo Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra quem? Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu papo efeito 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 Mário Fernandes Mário Fernandes A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou O beijo esfriou A cama congelou Seu fio e prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta Isso é Mário Fernandes Isso é Mário Fernandes Pra lascar o coração A minha intuição A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou O beijo esfriou A cama congelou Beija, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta 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 Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como rolou Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém, eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tô não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você encontrou Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite eu ia te falar Ei, amor Fica E quando eu encontrei você com outro alguém, eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, mano Tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você encontrou você com outro Pra que algo deu A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor E agora é que começou A nossa história de amor A nossa história de amor E agora é que começou A nossa história de amor 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 A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vida inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia, eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de papo Você preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Oh, 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 oh Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração São Paulo A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vida inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Quem sabe solta a voz e diz aí o quê Tô preparada pra trocar vida de papo Você Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Oh, 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 oh Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração A gente ainda tem pouco tempo A gente ainda tem pouco tempo Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como o mais um É dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Me chamar Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Você foi meu primeiro erro 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 Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Se você quiser voltar pra somar Como o mais um, é dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você